O Leandro, ele era esse cara de espírito de liderança mesmo, assim? Era ele que decidia, por exemplo, 100% o repertório do Leonardo? De maneira nenhuma. Não era? É porque eu escuto muito isso dos bastidores que o Leandro falou, o Leonardo só obedecia. Não, o buscador é o Leonardo, sempre foi. Você tá brincando. Foi, o Leonardo tem um tino comercial violentíssimo, o Leonardo é... Tanto é que... Mas o Leandro é o cara que... É o cara que... do estúdio, era o cara que acompanhava e fazia tudo. O Leandro dormia no estúdio. Sim. Entendeu? Mas, pode ser, pode que decidiam juntos mas o Leonardo é o buscador. O Leonardo... Eu tive a oportunidade de fazer quatro repertórios, um sonhador com os dois depois o primeiro, o segundo, o terceiro disso, o Leonardo eu e o Leonardo fizemos os repertórios. Então, assim, se você pegar o sonhador com os três, é muito parecido. É muito parecido os estilos, mas é assim. É aquilo que o Leonardo sempre explodiu, sempre explodiu. É porque, às vezes, algumas coisas que eu escuto, assim não é nem porque o pessoal tá querendo falar mal nem nada, não mas é porque eles contam como que era eles querem falar como é que funciona, como que eles viram que era às vezes me soa como se o Leandro fosse um cara autoritário Não, de maneira que... Talvez por ser mais velho... Não, o... O Leandro tinha uma cabeça muito boa era um cara muito organizado, mas o Leonardo sempre foi comercial, cara. O Leonardo deu o que ele é hoje, tanto é que o Leonardo O Leonardo se foi e o Leonardo ficou e grava super bem O Leonardo é aquele repertório que ele quer fazer, meu amigo que onde... É, lá Você me pergunta por que sou assim com os olhos chorando tristeza assim Esse repertório, o Leonardo sentou pra fazer Eu vou ver se diz que você vê com o Paulo lá Não, é maravilhoso Entendeu? Então, assim, você vê tem diferença Se você colocar num gráfico faz isso aqui quando é ele que põe a mão de novo, então, assim Entendi Saca muito, o Leonardo saca muito de música Eu quero falar Ah, mas o Leonardo... Não, bicho Se o Leonardo pegar um violão aqui cantar, pegar o violão aqui bicho, ele para e hipnotiza todo mundo Entendi Poucas notas, mãos e dedos ainda, tamanhozinho Cara, mas é o cara com o violão na mão É mesmo Não é sucesso à toa, gente Não, não Isso aí, sem dúvida Jamais eu questionarei isso até porque é um dos meus ídolos Mas, assim, é que acho que esse jeitão jogado do Leonardo essa coisa, tipo que passa pra gente, assim Tô um pouco me fodendo pra essas coisas, assim Aí junta com o que algumas pessoas falavam que o Leandro era mais responsável Responsável talvez é uma palavra mais certa pro Leandro, diferente do Leonardo Pode ser Talvez assim E aí eu acho que junta muito isso